Infarto, essa causa de morte, deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Vem saber aqui agora quem corre mais risco de sofrer o infarto. Vídeo no dia do ar, informação mais relevante que a Ariel Selva separou para você nesse dia de hoje. Deixa o like já se você gosta do nosso conteúdo. Se inscreva no canal e acione o sininho, assim você fica por dentro de todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Bom, ainda existem muitas dúvidas sobre o infarto do miocárdio, principalmente quando a pergunta é referente aos problemas de saúde que podem causar um ataque cardíaco nas pessoas. Outra questão pouco comentada é quais motivos que levam os jovens, os atletas e pessoas com hábitos de vida saudáveis a também serem afetados. Pois é, abre aspas, o infarto ocorre quando há um aumento de necessidade de oxigênio, pois ele significa a morte de diversos músculos cardíacos. A oxigenação que o organismo precisa só ocorre por conta do conjunto de vasos sanguíneos, as chamadas artérias coronárias. Fecha aspas, palavras da doutora Nicole Queiroz, ela que é cardiologista, especialista em cardio-esporte. Abre aspas, As mulheres têm o fator proteção quando ainda menstruam devido aos hormônios, mas estruturalmente o coração da mulher e as coronárias são menores. Atualmente o estilo de vida das mulheres e dos homens são muito semelhantes, pois fazem dupla jornada no trabalho e em casa, e isso aumenta muito os riscos. Abre aspas, Existem diversas razões que podem provocar o infarto, como alimentação desregulada, rica em gorduras, carboidratos, ganho de peso, sedentarismo, tabagismo, abuso de álcool, uso de drogas e outros fatores que colaboram são também o colesterol alto, a diabetes não controlada e também a obesidade. Olha só quantos fatores, né? E quanto aos infartos em jovens e atletas? Vem comigo. A especialista ressalta que estudos recentes apontam que entre atletas jovens vítimas de morte súbita, 92% são homens e 53% mulheres, e apresentavam alguma alteração estrutural no seu coração. Abre aspas, Também abre aspas, As pessoas que praticam atividade física podem ter uma predisposição, pois elas sofrem com uma síndrome genética chamada de hipercolesterolemia familiar, HF, doença silenciosa que deixa a pessoa com maior chance de ter infarto devido ao colesterol alto no sangue, geralmente acima de 300mg, e por esse motivo aparecem lesões em algumas partes do corpo, como nas pálpebras, por exemplo. Também abre aspas, Já em outros casos é possível que esse jovem atleta sinta dor no peito, que é chamada de angina, por conta da obstrução das artérias do coração, fecha aspas, Finaliza a doutora Nicole Queiroz. Vale ressaltar que a atividade física por si só, sem uma dieta e o abandono de abusos de álcool, não pode garantir uma prevenção do infarto. Ela ajuda, não impede, e é considerada apenas um fator protetor. É coisa de assustar isso, né? Muitas vezes você está em forma, faz o seu dever de casa, e ainda assim pode ser vítima. Mas sem dúvida, você ouviu aí quais são os fatores de risco? Obesidade, falta de exercício físico, sedentarismo, doenças que a pessoa tem e não controla, enfim, dá para sim diminuir muito a porcentagem, a chance de você sofrer essa parada cardíaca, esse infarto, que assusta com certeza muita gente, como eu disse no começo aqui deste vídeo, o vídeo do dia para você, a informação mais relevante que Ariel Silva separou em vídeo para você aqui no canal. Gosta do nosso conteúdo? Acesse nosso site www.divuliconosco.com.br, no Google Divulgação Bahia Ariel, navegue por lá e fique por dentro das nossas informações, temos as redes sociais também, enfim, tudo para você, deixa o like se gostou do vídeo, e este foi mais um assunto interessante, então você sabendo aqui, quem corre maior risco de sofrer infarto, inscreva-se e acione o sininho, assim você recebe o vídeo do dia, todo dia, no seu celular ou computador. um abraço, até mais.